Oi, pessoal do canal Meu Bebê, aqui é o Mark Tawil, e eu vim conversar com vocês hoje a respeito da importância da relação entre pai e filho durante a gestação. Pois é, se a gente remontar algumas gerações pra trás, ou muitas gerações pra trás, a gente vai perceber que essa relação era um pouco mais fria, mais distante. Tudo isso mudou e que bom. Os pais das gerações X, que é a minha, chegando aos 50 anos, geração Y na faixa dos 40, geração millennial na faixa dos 30 e Z na faixa dos 20, são muito mais próximos aos seus bebês. Isso faz muita diferença, claro, especialmente pra criança, além da mãe que se sente muito mais acolhida e do próprio pai que vai viver melhor. O afeto recebido por essa criança transborda assim que ela venha à luz. Ela tem um amor de dois. E mais do que isso, isso influencia diretamente na criação. Uma criança que é amada, que é ouvida, que é acolhida desde a gestação, certamente vai ser uma criança mais forte, vai ser uma criança mais saudável, que tem uma visão de mundo com muitas referências. Isso a torna uma criança mais cidadã, talvez mais presente no mundo, talvez mais conhecedora de outros cenários. Faz toda a diferença. E quando a gente percebe isso enquanto pai e há tempo, a gente pode ofertar esse amor desde o início. Esse é o conselho que eu deixo. Funcionou pra mim e eu tenho certeza que vai funcionar pra muita gente. Aí você vai me perguntar assim, bom, Mark, mas a criança tá ouvindo o que eu tô dizendo, mesmo dentro da barriga da mãe? Claro que tá ouvindo. Mais do que isso, ela tá sentindo você, sentindo a tua presença de pai, sentindo o toque na barriga da mãe, sentindo o carinho e, acima de tudo, sentindo a tua presença. A própria tom de voz, a própria maneira como você se dirige à mãe, interfere diretamente no desenvolvimento afetivo dessa criança dentro da barriga da mãe. Então, quanto mais inputs ela receber de amor, quanto mais elementos de amor ela tiver por perto, mais feliz ela vai nascer, mais saudável ela vai nascer, mais amorosa ela vai crescer. E tá perto não significa só colocar a mão na barriga e dizer eu te amo. Tá perto é tá perto quando a mãe amamenta depois, é trocar uma fralda. Tá perto é quando essa criança vai se desenvolvendo. Uma criança não precisa de brinquedo, uma criança não precisa de presentes caros, uma criança precisa de presença. A presença do pai. Isso é o que faz a diferença na vida de uma criança, especialmente na primeira infância, especialmente nos sete primeiros anos. Claro que faz diferença na vida toda, mas aquele momento em que ela te vê e que ela sorriu, que ela sabe que você tá ali. Que você é o grande porto seguro dela, ao lado da mãe, evidentemente. É disso que a gente tá falando. E é claro que essa relação, ela se estende pra depois da primeira infância. Claro que é importante você falar por e-mail, você telefonar, você tá ali presente digitalmente. Mas nada substitui um abraço, nada substitui um beijo, nada substitui a tua presença nos momentos importantes da vida, seja na adolescência ou na idade adulta. Existe uma troca muito forte, muito bonita entre o pai e o filho. Porque em algum momento da vida, o filho, o filho vira o pai do seu próprio pai. Quando o pai envelhece ou quando o pai adoece, esse mesmo filho adultiza e carrega o seu pai no colo. Isso é muito forte e é muito bonito. Então mantenha uma relação próxima com o teu filho desde o início, desde a gestação. Estenda pros primeiros anos, desenvolva na adolescência, abrace na idade adulta e mantenha esse elo inquebrantável que você tem com o teu filho. Eu te desejo um feliz dia dos pais. Eu te desejo um feliz dia dos pais.